Acabo esquecendo de gravar. Eu estou pensando aqui, provavelmente vou disponibilizar para quem puder participar hoje. Talvez a primeira, a segunda aula disponibilize a gravação. Depois as demais somente para quem tiver ouvido. Mas você achou aí, Janaína, para baixar? Você achou pelo nome aí ou não? Então, olha só, só para eu saber que tem uma pessoa que entrou com o nome empresa. Quem que é o nome empresa? E colocou os nomes de usuário empresa, só para ficar mais fácil aqui. Então, vi que já tem o Edson aqui, Novaes Neto está aí na área, Juliana Elias, Juliana é minha aluna, Everton está aí, Gisele, Maria, sejam bem-vindos, Gabi Leitão conseguiu, puxou de bola, Romo Fernandes já está aí também, Adri, deve ser de Adriana ou Adriano? Lange está aí na área, Ronilda, Elidiano, Lígia também está na área, Keila Amanda, Guilhermão, sejam todos bem-vindos. Isso, ó, vou continuar auxiliando aqui, deixa eu ver aqui, a Paula. Pois é, Paula, aí no Smart TV, então, só digita o ID, que esse começa com 828, e também a senha, entendeu? Por isso que eu falei, o link é mais para quem vai fazer celular, que já clica direto, mas esse ID aí, esse que começa com 828, é a mesma coisa do link. A gente na área ali, Karina chegou. Galera, se vocês quiserem abrir a câmera aí, fica bom, depois sim, começa a aula, beleza, é só para eu ver vocês todos aí. Deixa eu desligar o meu zap aqui também, do contador, você não vai ficar cheado aqui na minha cabeça, não vai dar certo. Hum, que pena, a Keila tinha até entrado com boa energia lá agora, aí, Janaína, o código eu mandei lá para você, deixa eu repetir o código aqui para você, mas está no grupo da imersão lá, mas eu vou encaminhar aqui para você. Leva. Eu até tentei, eu queria ver se eu mandava uns 15 minutinhos antes, porque a primeira vez sempre dá esse tipo de problema, mas não consegui. não consegui, está na hora. Deixa eu ver. Galera, eu vou pedir de um modo geral o seguinte, para, na hora que vocês forem falar, vocês liberarem o microfone de vocês, mas ao longo, quando tiver outra pessoa falando, eu, para a gente deixar fechado, que fica um, bem mais agradável, né, assim, que às vezes em casa tem filhos, tem o cachorro, tem a televisão, que alguém está assistindo, então, assim, a gente é habituar, beleza? Aí é o seguinte, eu vou conversar, pedindo para vocês, assim, mas para a gente não perder muito tempo com isso, assim, é 30 segundinhos mesmo, assim, cada um, eu vou chamar cada um aqui, só se apresentar, falar o nome, a cidade, e por que quer falar inglês, só para a gente, para vocês começarem a se conhecer também um pouco melhor, beleza? E aí a gente parte para os nossos conteúdos propriamente dito. Eu vou tentar aqui, de acordo com o que está na minha tela aqui, tá? Então, vou começar pela Ediane, pode ser, Ediane? Só se apresentar, assim, bem rapidamente, falar nome, cidade, e o por que quer falar inglês. Aí, Ediane, você vai ver aí, que o seu microfone está desativado, acho que até o seu, foi um que eu, aí, show de bola, agora estamos ouvindo. Boa noite, eu sou a Ediane, moro em Feira de Santana, Bahia. Me lembro muito do Jô Soares, na época, tudo que ele brincava, o Guilherme, perto de Feira de Santana, Feira de Santana, a gente está falando, da cidade lá do Chile, que você reconhece, pertinho de Feira de Santana. Costumo falar isso mesmo. Não é desse jeito. De certeza. Show de bola. Ediane, qual o seu objetivo principal em falar inglês? Professor, o meu objetivo sempre foi um sonho de consumo, né? Desde muito cedo da minha vida, eu tinha um sonho, ainda tenho esse sonho, de falar inglês fluente, né? Já tentei por outras formas, como o senhor já sabe também, que a gente já esteve conversando outras vezes, mas me identifiquei com o seu método de ensino, que eu acho que é isso que a gente está precisando, né? É bacana. A gente vai falar inglês falando. Exatamente. A gente vai falar muito sobre campo handsable input. Eu vou explicar para vocês o que é isso, que é o que eu utilizo muito, né? E que, assim, às vezes eu vejo que as pessoas ficam buscando na internet ou estudar sozinha, e falham muito nisso, porque os materiais não apresentam isso. Mas a gente vai ter tempo para falar isso. Verdade. Show de bola, Ediane. Muito obrigado, viu? Obrigada pela ajuda. Seja bem-vinda aí. Tamo junto. Obrigada a você. Ju, a Ju é minha aluna, tá, pessoal? Mas mesmo assim, né, Ju? Está aqui, se apresenta para a galera aí. Fazendo um reforço. Fazendo um reforço. E fala com a galera aí de onde você é. Boa noite, pessoal. Com o motivo. Eu sou a Juliana. Eu estou falando de Belo Horizonte. E como o Bruno já antecipou, eu já estou numa turma dele. Acabei, por motivos profissionais, perdendo um pouco. E aí estou tendo a oportunidade agora de voltar, porque realmente gostei muito da metodologia dele. Acho que vale muito a pena o sistema o qual ele tem. E eu sou muito travada no inglês. A vida inteira eu tento aprender o inglês, porque, primeiro, porque eu amo viajar. E depois, por motivos profissionais também. eu acho que faria muita diferença na minha área de atuação. Então, estou aí. Nessa semana aí, vou tentar acompanhar ao máximo. Tem alguns dias que eu não consegui. Eu não sei o que é, Bruno. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E estamos aí para aprender mais um pouquinho. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Eu convidei a Ju e mais alguns outros alunos meus que tiveram esse mesmo problema que a Ju, sabe? Por algum motivo, não conseguiram acompanhar a turma. Para vocês terem uma ideia. Cara, essa semana aqui, ela é gratuita? É. Mas, enquanto vocês estiverem se empenhando, eu vou dar conteúdo de graça. Entendeu? Então, eu falei assim, Ju, vamos lá. Para vocês terem uma ideia, eu vou começar, a gente vai fazer aqui o que eu dou para os meus alunos. Então, assim, ao longo de uma semana, se eu ver que a turma está devagar, eu vou dar pouco conteúdo. Se a galera estiver indo, estiver fazendo, cara, eu vou dar muito. Então, assim, vocês terem uma ideia. Não é à toa que eu chamei alguns alunos como a Juliana para participar aqui, que é por quê? Para fazer revisão, porque eles não conseguiram acompanhar a turma deles. Entendeu? Então, assim, vai depender de você. Se estiver com vontade, cara, a gente vai ver muita coisa. Beleza? Show de bola, Ju. Valeu, brigadão. Novaes Neto. Tamo junto, tamo junto. Eu estou falando meio rapidão, tá, gente? Assim, não é por questão de falta de educação nem nada, é porque, assim, eu quero focar em conteúdo. Eu quero, né? Assim, a gente já começou uma aula um pouco tarde e tal, né? Se nove e meia, é um horário que eu sei que todo mundo está em casa, mas, querendo ou não, a gente vai alongando muito, tá? Cortando rapidinho, porque o que interessa está todo mundo aqui para conteúdo, então. Mas eu preciso conhecer um pouquinho mais de vocês, beleza? Então, vamos lá. Novaes Neto. Eu sou de Salvador, quer dizer, moro na região metropolitana, já morei em Feira de Santana, porque é perto. Bebinho. Show de bola. Eu tenho... Eu sou formado em RH e algumas vagas pedem que a gente fale inglês e eu trabalho na área. E também tenho duas tias que moram no Canadá e eu tenho vontade de visitar e não quero ficar dependente delas. Sim, sem dúvida nenhuma. Cara... Em resumo isso. É, o que eu sempre falo com os meus alunos é o seguinte, cara, viajar é fantástico, você melhora o inglês, melhora. Mas, cara, se você vai viajar, vai no mínimo com o inglês intermediário, porque a sua experiência de vida vai ser outra, sabe? Assim, você vai aproveitar lá, né, das pessoas, dos lugares, cultura, assim, cara, é sinistro. Porque, assim, eu vejo muito, não sei se alguém aqui já fez algum intercâmbio, assim, mas, assim, eu vejo que a galera cai muito numa pegadinha. Ah, eu vou aprender lá. Aí a pessoa arruma um intercâmbio pra trabalhar lá, pra viajar sem saber nada. Aí eu falo, moço, mas você acha que se você não fala inglês, você acha que eles vão te colocar lá numa posição lá que você vai conversar com americanos, por exemplo? não, cara, infelizmente, assim, não tem nada de errado com o trabalho em si, tá, pessoal? Tô falando assim, com o objetivo de aprender inglês, mas se você não falar nada de inglês, você vai, por exemplo, aí pra trabalhar numa cozinha com um mexicano que não fala inglês, com um coreano que não fala inglês, tipo assim, você não vai ter o contato ali com as pessoas nativas. Então, assim, cara, quer viajar? Viaja, mas vai no mínimo com o... com o inglês intermediário que vai ser outra experiência, né? Jovem bola. Ah, deixa eu bater, tá bonito aqui. Ô, galera, abração, deixa eu bater, vamos bater aqui, vou postar aqui dessa imersão aqui, fazer uma história aqui que tá bonita, viu? Enquanto isso, Adriana, provavelmente, é isso? Isso. Adriana, fala pra gente aí, tá linda essa foto aí. Vamos lá, deixa eu bater aqui. Então, eu tenho interesse na linguagem porque eu sempre trabalhei com o público, eu sou da área de restaurante por muitos anos e eu sinto a necessidade, querendo ou não, você se debate com pessoas e você não entende o que eles falam. Eu procurei curso, mas devido à área não dá muito espaço de horário. E devido à pandemia, tô em casa, aí eu vi a oportunidade e vou aproveitar o máximo que eu puder. Mas você nunca estudou inglês, não, no caso? Já estudei um pouco, pesquiso, sou curiosa, mas nunca consegui fazer o curso que deveria. Entendi. E você falou que você é de onde mesmo, Adriana? Eu sou de São Paulo, mas eu resido no Oeste Catarinense. Ah, tá, entendi. Show de bola, show de bola. Seja bem-vindo. Trabalho numa empresa que tá crescendo e provavelmente vai precisar de pessoas que falam inglês. Não vai demorar. Show de bola. Vai estar um passo à frente já daqui a pouquinho. A ideia é... É. Show de bola. Tem que estar preparado, né, pro mercado de trabalho. Se atualizar. Como é que chama a empresa aí que você trabalha? Na Aurora Alimentos. Show de bola, show de bola. Gisele. Gisele Souza. Só clicar na tela aí, Gisele, que vai aparecer o microfone. Ixi, acho que ela tá aí. Pronto, tá me escutando? Ah, tô escutando, tô escutando. Saiu a câmera, mas estamos te escutando. Eu me chamo Gisele. Sou de Guarulhos, São Paulo. E eu tô buscando, assim, eu já tentei, né, entrei numa escola de inglês, estudei por seis meses. Não me identifiquei. Tava, assim, a situação era muito difícil pra aprender. até pessoas mesmas que sabiam falar bem inglês acabou não ficando nessa escola, porque tava muito puxado. E pra mim, então, que não entendia nada, piorou, né? Então, eu falei, ah, isso não é pra mim. Aí fiquei, aí desisti de aprender. Só que, aonde eu trabalho, eu trabalho numa indústria farmacêutica pra gente querer uma posição melhor, a gente precisa, né, aprender o inglês. Isso aí, provavelmente, a gente vai escutar de todo mundo aqui. Porque o inglês, eu sempre falo assim, o inglês já foi diferencial no passado. Hoje em dia, ele é pré-requisito, cara. Todo mundo quer ter uma boa posição, um bom carro, que você tem que ter. Não tem jeito, né? E a indústria farmacêutica, ela é internacional, né? Então, assim, a gente tem que, né, e fora isso, porque como eu tô afastada da empresa e eu voltando, provavelmente, eu não vou ficar mais lá. Então, eu já tô buscando outras coisas. E essas outras coisas que eu tô buscando realmente precisa do inglês. Então, eu tô tentando um outro método, entendeu? Aí foi quando eu comecei a olhar pelo Instagram que eu vi a sua publicação. Aí eu falei, vamos ver, né? Nossa, vai. Eu tenho certeza. E um detalhe, eu, quando eu era criança, eu morei três anos aí em Guarulhos. Que bairro você mora? Bairro? É. Eu moro no Inocope. Ah, pertinho. Assim, pertinho, sim. Eu lembro que eu pegava muito ônibus no Inocope, porque o meu pai, ele era militar. Então, ele foi transferido de Belo Horizonte pra... Eu morava dentro da base aérea, eu morava dentro da base aérea, sabe, ali em Cumbica? Sim. Então, morei ali três anos ali. E aí, da escola que eu estudava direto, tinha o Inocope que passava em frente à base aérea. Deve passar ainda, né? Ah, sim. Tá com o fim. Então, aí eu tô buscando aí, eu tô vendo que eu tava vendo oportunidade de trabalhar em navio, e navio sabe como que é, né? Em trabalho de cruzeiro, essas coisas, né? Isso. Ah, não. Sem dúvida. Aviação, cruzeiro, é... Com certeza, né? É lógico que eles podem pedir outras línguas, mas o inglês, assim, é o primeiro, o primeiro de tudo, assim. É. Não tem nem o que ver. Aí, vamos ver, né? Porque, assim, eu não me... Eu, pra mim, tá sendo, assim, um bicho de sete cabeças mesmo, o inglês. Mas vamos ver aí o que que acontece. Show de bola, Gisele. Show de bola. Deixa eu ver aqui. Gabi Leitão. Seja presente aí, pessoal. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Fala pra gente aí, Gabi, de qual cidade que você é e por que que você quer aprender inglês? Eu sou de Arco Verde, Pernambuco. E gosto de ter muita oportunidade de fazer inglês. Deixa eu fazer uma pergunta. Arco Verde é uma cidade que tinha uma banda muito famosa chamada Cordel do Fogo Encantado. Você conhece ou não? Eles são daí mesmo? Conheço. Eles são daí? Ou é impressão minha? Acho que foi. É. É, né? É da Kimi. Show de bola. Show de bola. Você já estudou inglês antes? Já estudei, mas foi pouco. Muito pouco, né? Beleza, beleza. E vocês vão ver, eu vou, inclusive, mostrar aqui pra vocês compartilhar a tela daquela pesquisa que eu rodei lá. quase 80% da galera é básico. Então, teve gente me chamando e falaram, eu não sei nada e tal. Eu falei, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo porque, assim, 80%, como eu falei, quanto mais gente respondesse, melhor porque eu ia focar no perfil do grupo, tá? Então, a maioria colocou lá com básico. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, sim, pode ficar tranquilo que vocês vão conseguir bem. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Cristiano, meu camarada, meu conterrâneo. Tá por aí? Boa noite. Boa noite, Cris. Se apresenta aí pra galera aí e cidade e motivo de que é o inglês. Beleza, beleza, gente. Bem, eu sou o Cristiano, moro em Belo Horizonte. O meu motivo do inglês é o profissional, né? Já enrolei muito e sofro por causa disso, né? No Inclu, eu sofro por causa disso. Hoje em dia tem uma pós-graduação de projetos, mas uma vaga mediana sem o inglês, né? Entendi, entendi. Então, mais do que nunca, preciso dele pra ontem, né? Pois é. Você só não pode desistir, cara. Porque, assim, acontecia demais, principalmente quando eu tinha escola física, tinha escola física, cara, acontecia isso. Às vezes a pessoa tinha uma oportunidade de emprego, vinha me procurando, nossa, eu preciso do inglês. Então eu falava, quanto tempo? A pessoa achava que ia ser em duas semanas, não vai ser em duas semanas. Aí a pessoa, ah, não vou. Aí, daí um ano, cara, essa pessoa recebia uma outra oportunidade, vinha correndo. Aí eu falava, mas aí, você fez alguma coisa? Não, não fiz. Tipo assim, ou seja, ela perdeu um ano. Então, agora a ideia é que vocês não percam mais esse um ano aí, ou seja lá, quanto tempo for. Deu umas falhadas, viu, Cris? Mas deu pra entender de um modo geral. Viu? Show de bola. Seja bem-vindo aí, meu camarada. Beleza. Vamos lá, Edson. Alô. Presente aí, Edson, por favor. Boa noite a todos. Eu sou o Edson, moro em Brasília, Distrito Federal. Eu tenho dois focos em aprender inglês. O primeiro, é a realização pessoal. Eu acho lindo, eu acho legal a pessoa fluente em inglês, falando inglês. Principalmente o brasileiro. E o segundo, viajar aos Estados Unidos, que eu pretendo ano que vem, e não quero o tradutor do meu lado. eu quero chegar nos Estados Unidos e me virar sozinho. Então, esse é o meu foco. São os meus focos. Show de bola. Eu espero que você me dê essa chance aí. Foi você, Edson, que me falou que já fez alguns cursos, mas não se adaptou? Foi você? Eu fiz vários cursos. O último, agora, me prometeu, em três meses, ficar fluente. Foi uma decepção que aí me jogou vocabulários, vocabulários. Desse aí que você tem que correr. Desse, eu te prometo em três meses a fluência, aí você tem que correr. Desse aí. eu tinha que memorizar sem vocabulário por dia. Eu digo, cara, eu estou louco. Eu fiz outro também que era só gramática, gramática, gramática. Eu estou no verbo to be e quase não sai. Entendi. E aquilo me virou uma bagunça na minha cabeça. Entendi. Aí eu digo, não, eu sei que esse ano eu me inscrevi em uns três ou foi quatro cursos. Dessa maneira. Entendeu? Entendi. Aí eu cheguei à conclusão seguinte, não terei pressa mais, mas eu pretendo encontrar um curso que realmente me faça falar inglês. Sim. Entendeu? Entendo perfeitamente. E aí eu conto com você. Tamo junto. Tamo junto. No final, você vai me dizer, no final dessa semana você vai me dizer se vai ter dado uma diferença ou não aí durante cinco dias. Que não é fluência, for longe disso, mas você vai ver como a metodologia que ela funciona mesmo. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Show de bola, show de bola. Vamos ver aqui mais aqui a Clécia. Clécia Cristina. Oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Clécia. Eu moro em Itapentim, Pernambuco. E o meu instante é aprender inglês para de tudo um pouco. eu quero viajar também e eu gosto muito de informação, eu gosto de me desafiar. Porém, já faz muito tempo que eu fui à escola e na época que eu fui à escola não tinha inglês. Então, não entendo nada. Nem um verbo como o meu amigo falou aí. Clécia, Clécia, acho que foi uma das que me falou assim, ai, professor, particularmente, eu não sei nada. Eu falei, pau, tranquilo. não foi? Oi, eu vou passar uma ilgonha. Não, pode ficar tranquilo aí. Tamo junto nisso aí. Seja bem-vinda, viu, Clécia? Obrigada, boa noite a todo mundo. Valeu, valeu. Guilherme. Fala aí, minha gente. Boa noite, tudo bom? Bom demais. Tranquilo, graças. Eu sou o Guilherme, eu vou alguns conterrâneos aqui de Belo Horizonte, Belo Horizonte, Martins e Meninos do Life. Então, o meu objetivo em inglês é realização pessoal também, poder comunicar, né? Então, essa é a questão principal. Belo Horizonte, nunca estudou também não, né? Não. Estou de volta, Guilherme, seja bem-vindo aí, velho. Obrigado. Everton. Está por aí, Everton Eugênio, está na área. Estou sim, boa noite a todos, meus colegas. Sou Everton, Paraíba, professor de matemática. e o meu objetivo de aprender inglês é realização também pessoal, que eu admiro muito a linguagem, a língua inglesa e gostaria de ser fluente. Eu não sei se a pessoa está aqui, mas tem um outro colega de profissão seu aí que me falou que é professor de matemática, até falou assim, nossa, mas o Zoom, eu dou aula com o Zoom, ele cai tem 40 minutos? Foi eu, eu falei. Ah, foi você mesmo? Ah, tá, mas aqui não cai não. Aí a gente teve até que mudar para o Meet. Ah, entendi. Aí o Zoom é bem melhor quando você paga, né? Ah, é. Porque não tem aquela questão de a cada 40 minutos você tem que mandar outro link, né? Na verdade, eu uso o Zoom já tem mais de 4 anos, nem por causa da pandemia não. Na pandemia agora que as pessoas ficam mais em evidência e tal, mas eu já usei já tem 4 anos já, assim, que eu acho uma ferramenta fantástica. É show de bola, Everton, seja bem-vindo aí, meu cara. Bem-vindo aí a todos também. Obrigado. De nada. Alan Brás. Fala comigo, quer dizer, fala com a gente. Boa noite a todos aí. Boa noite, boa noite. Meu nome é Alan, sou de Indaiatuba, interior de São Paulo, próximo de Campinas, aqui, né? E meu interesse pelo inglês inglês é questão de viagem mesmo, né? Eu até abortei uma viagem devido ao Covid aí, agora em meados de fevereiro para março, então, o interesse mais é esse daí mesmo. E um pouco do lado profissional também de trabalho, né? Você falou que é de Campinas, né? Trabalho com logística, transporte, transporte, isso. É em Indaiatuba, na verdade, próximo de Campinas. Ah, tá, próximo. E você já tem, já sente necessidade dentro lá dessa empresa de logística? Você vê que tem oportunidades para quem fala inglês é melhor? A logística, hoje em dia, é muito interligado no internacional, né, cara? Então, assim, até certas siglas de transporte já é tudo em inglês, então, com certeza, é bem necessário, né? Show de bola. E em questão de meu nível aí de inglês, é bem básico mesmo. Eu sou da época das antigas que na quinta série, na sexta série, tinha professoras de inglês, né? Então, ali a gente pegou o básico do básico mesmo. É, eu costumo dizer, assim, eu sempre falo que começa o professor falando, gente, vamos ver o verbo to be aqui, né? Que o Edson já tinha comentado. Aí vai o verbo to be o ano inteiro, quando acaba, começa o outro ano e o professor fala assim, não, vamos fazer uma revisão de quê? Do verbo to be. Aí vai o ano inteiro e depois você pergunta, o que é o verbo to be? O cara não sabe, é foda. Nesse naipe. Mas beleza, Alain, seja bem-vindo aí, cara. Valeu. Vamos lá, Romulo Fernandes. Opa, olá a todos, tudo bom? Sou aqui de Goiânia, eu já tenho um pouco de noção do inglês e quero aprender melhor, aliás, né? Quero evoluir um pouco mais no idioma por realização pessoal e também profissional. e tô aqui pra conhecer um pouco mais, né? Ver o seu método, pelo que eu tô vendo aí, o pessoal, sua aluna, logo no início, já falou que é um método bem legal, bacana, que dá pra gente realmente aprender e, quem já tem um pouco de noção, melhorar, né? então, tamo junto. Show de bola, show de bola. Aí é o seguinte, pessoal, eu vou só pedir licença pro pessoal que não se apresentou ainda, vocês vão se apresentar, mas só pra gente dar uma quebrada aqui pra mudar um pouquinho, pra não ficar muito monótono, eu vou passar algumas coisas pra vocês, aí no meio da aula eu dou uma parada também, né? Eu sempre gosto de fazer uma montanha russa pra poder a aula não ficar muito monótona, beleza? Então, assim, hoje é um dia que a gente tem menos conteúdo pela questão do horário, né? Que a gente vai se apresentar, eu vou falar um pouco de teoria, mas, assim, basicamente é só hoje que eu vou falar de teoria, a gente vai entrar na parte prática, assim, mas só pra vocês entenderem, né? Assim, como é que é o conceito? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, por um acaso alguém aqui fala alemão? Nem que seja básico? Tem alguém que tem alguma ideia, assim? Não, né? Eu já ouvi. Hum, você já ouvi? Aqui onde eu moro, assim, no oeste tem muito, a maioria falou italiano ou alemão. Alemão. E você consegue entender ou não? Agora eu tô começando a compreender um pouco, mas no início, meu Deus do céu, principalmente o dialeto deles. Entendi. É algo tão natural pra eles, mas pra quem vem de fora é complicado. Entendi. Mas aí vocês devem estar se perguntando, não, mas Bruno, o que que tem a ver se perguntar de alemão aqui? E ainda bem, assim, na verdade, apenas 3% da população brasileira fala inglês. Quem dirá o alemão, né? Assim, então, assim, eu até torcia pra que quase ninguém ou quase ninguém falasse alemão. Porque, antes de eu falar de teoria, eu vou colocar duas mini-aulas de, sei lá, de 30 segundos, uma de menos de 30 segundos, e o cara tentando ensinar alemão, tá? Então, assim, esse cara, gente, na verdade, eu tô falando esse cara, mas ele é um dos linguistas mais renomados do mundo, tá? Ele chama Stephen Carson e, assim, ele tem a teoria do comprehensible input, que é o que eu me baseio, que, ele quer dizer que o aprendizado, a aquisição de uma segunda língua, de uma terceira língua, ela se dá muito mais sobre esse comprehensible input. se a gente tentar traduzir isso, seria entradas compreensíveis, tá? E o que, mas como assim, Bruno, entrada? Porque quando você vai falar um novo idioma, você tem lá input and output. Input, igual televisão, quando você não tem lá escrito input, output, ou seja, esse input é entrada, então tudo que vem é input. Então, quando você tá escutando inglês é input, quando você tá lendo é input, quando você tá escutando música, tá vendo filme, quando o professor tá falando, isso tudo é que você tá recebendo inglês. Mas tem o output, que aí é o momento que você produz, né? Então, é quando você tá falando, quando você tá escrevendo. Então, pra você adquirir uma língua, você tem que ter uma mistura disso. Mas o que que eu, um dos grandes erros que eu vi antes da moçada, o pessoal fala assim, não, agora eu vou aprender inglês, só vou escutar música em inglês, eu só vou assistir filme em inglês. Cara, não adianta você assistir por assistir. Você tava assistindo um filme em inglês lá, você não tá entendendo merda nenhuma. Cara, a menos quando você começa a estudar, não tô falando que você não deve escutar música, não tô falando que você não tem que assistir filme, tem, mas tem que ser acompanhado, entende? Porque senão não faz o menor sentido. Então, o Stephen Karsen, ele bate muito nessa tecla. Então, eu vou colocar essa primeira aula de alemão de, acho que 14 segundos. E eu quero que vocês me falem se vocês gostam dessa aula ou não e se vocês entenderam alguma coisa que ele falou, beleza? Então, deixa eu só colocar aqui e vou compartilhar a tela com vocês. Essa é uma, deixa eu abrir aqui no, MediPlayer, que fica melhor. Fabricou? Fechou. Então, vamos lá. E aí, recebemos 14 segundos dessa mini aula. Mais que isso, vamos lá, share, colocar o som. Beleza, tá todo mundo vendo minha tela aí agora? Tá vendo de camarada aí? Beleza, então deixa eu aumentar aqui e vou dar o play aqui. esse aí é o que ele está demonstrando. Ok, então vamos lá. Alguém me fala aí, alguém entendeu alguma coisa do que ele falou? Parece que ele está comentando algo de muitos anos, não entendi bem. É? Não sei, é uma suposição. Uma suposição, beleza. E você, Clé, você ia dar um palpite aí? O que que você manda? Eu acho, parece que dá alguma coisa de dois anos, mas o resto eu não entendi nada. Alguém arrisca mais alguma coisa aí? Não entendi nada. Show de bola. Então, ele fez de propósito, né? E aí ele pergunta nessa palestra assim, você acha que se eu continuasse falando assim, você iria aprender alemão? E se eu repetisse? Da mesma forma, você acha que você ia aprender alemão? Ou se eu falasse mais alto? Porque tem uma coisa até distinta, né? A gente, a pessoa que viaja para fora do país, né? E está tentando uma conversação, a pessoa não está entendendo, a pessoa começa a falar mais alto, como se fosse fazer diferença. Ou se escrever, ou repetir. Cara, nada disso adiantaria. Por quê? Porque não teve nada de comprehensible input. Ele ali não passou nenhuma mensagem compreensiva, né? E aí ele vai dar um segundo exemplo dessa mesma aula, só que tentando colocar esses comprehensible input, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só abrir essa segunda aula e vamos nessa aqui. Fala. Ok, só um minutinho. Ok. Voltou a aparecer a tela dele aí? Para vocês? Eu também. Das ist meine Hand. Verstehen Sie das? Hand? Everyone say, ja, I can hear you, even though it's the TV audience. Good. Kopf. Das ist mein Kopf. Verstehen Sie Kopf? Ja? Gut. Kopf. And here I'll draw a picture now. Kopf. Ist gut, ja? Schön. Das ist Mr. Spock, ja? Mr. Spock hat zwei Ohren. Ohren. Verstehen Sie Ohren? Er hat zwei Ohren. Ok, Mr. Spock. Ja? Ach, nein. Entschuldigung. Augen. Verstehen Sie Augen? Augen. Wie viele Augen? Eins, zwei, drei Augen. Drei Augen. Ist das richtig? Drei Augen? Nein. Wir haben nur zwei Augen. Mund. Verstehen Sie Mund? Und da muss man Zigaretten, ja? Nein. Zigaretten sind nicht gut. If you understood less enough not every word. Então, vamos lá. Espera só um minutinho. Pessoal, não se esqueçam, por favor, de fechar o microfone principalmente na hora que eu for. Está vendo? Está dando microfonia aí. Mas vamos lá. Agora, me digam. Claro que vocês não entenderam todas as palavras, mas vocês compreenderam algumas coisas. Fala em português. Quais são algumas palavras, algumas coisas que ele quis ensinar? Quem acha? Ele quis ensinar sobre os olhos. Sobre os olhos. Boca. Boca. Orelha. Orelha. Nariz. O número dois, né? O número dois. Qual o outro número? O número três. O número três, que ele ainda falou que não era três. Aham. Que outras palavras que ele ainda falou que não é bom? Cigarro. Cigarro. Percebe? Olha a diferença da aula. Então, assim. Ah, Bruno, mas eu não entendi todas as palavras. Não tem problema. É isso que você precisa. Você precisa de materiais que te dê isso, que você entenda. Então, vai depender muito da fonte onde você busca. Entende? De onde você busca estudar inglês. De onde que vem. Entendeu? Então, é isso que eu vou demonstrar para vocês aqui no inglês. e vocês vão ver que vai ser bem eficaz para vocês. Beleza? Eu tinha falado, mas é porque teve muita gente que entrou no grupo ontem e hoje. Então, assim, eu queria pular uma etapa, mas eu não vou poder. Porque as pessoas que entraram nas primeiras aulas, nos primeiros dias do grupo, eu liberei uma aula minha de inglês que já mostra alguma coisa que eu até falei, ó, gente, eu queria que vamos partir do pressuposto que vocês já sabem isso. Mas, infelizmente, eu vou ter que voltar naquilo ali. que é para todo mundo conseguir acompanhar direitinho. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu só... Vamos pegar mais quatro pessoas aqui para se apresentar. Aí a gente vai para a aula de novo. Depois eu pego mais o restante das pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Elaine e Cristina, você pode se apresentar aí para a gente. Falar dessa cidade e o motivo pelo qual você quer aprender inglês. O microfone está desativado, Elaine. Elaine? Só você clicar na tela aí e vai aparecer o microfone. Aí, show. Oi, está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Seja bem-vindo, se apresente aí para a galera. Olha. Meu nome é Elaine e ano que vem, final do ano que vem, eu vou fazer intercâmbio. Então, está na hora certa. Você já falou alguma coisa e ainda não? Não. Você vai viajar para onde? Eu vou para a Inglaterra. Inglaterra. Show de bola, show de bola. Definitivo ou não? Só vai ficar um tempo lá e depois voltar? Eu vou ficar um ano. Vou ficar um ano. Então, você tem tempo consciente. É um intercâmbio comunitário. comunitário. Tá. Você tem tempo suficiente para chegar mais do que o intermediário, que é o que eu te falei. E você vai ter uma outra experiência de vida. Então, pega firme nessa aí que está na hora e agora. Não procrastina, não. Que quando você estiver lá e estiver falando inglês, você vai lembrar de mim. Beleza? Seja bem-vinda aí, Elaine. Vamos lá. O Arley. Você está por aí? Obrigada. Nada. O Arley está na área. Opa! Oi, sim. Se apresenta aí. Eu estou saindo para trabalhar aqui. Entendi. Estou de BH também. Aham. Trabalho em uma multinacional e o objetivo é, como acho que a maioria aí, uma satisfação pessoal e uma busca de melhoria na profissão também, no emprego, né? Qual multinacional que você trabalha ali? Na Valorec. Na Valorec. Lindo Barreiro? Isso. Isso, isso. Ah, tá. Tem um grande amigo. Antiga Manesma, né? Antiga Manesma, né? Antiga Manesma. Antiga Manesma. França, Estados Unidos, México, enfim. Aí a gente tentando uma melhor posição na empresa, né? Eu já visitei a GSEABA quando ela estava sendo construída, cara. Você acredita? Isso, lá. Tudo muito moderno lá. Eu fiquei lá cinco anos. e fui para lá também estava bem no início. A gente ajudou no desenvolvimento lá e em 2017 eu voltei para o Barreiro. Entendi. Você conhece o Eric Lessa? Conheço, conheço. O Eric Lessa é meu irmão, cara. Brother mesmo. É mesmo? Trabalhamos. Indiretamente trabalhamos junto lá porque eu mexi na área de fosfatização, né? É um banho químico que dá nas peças, né? E então eu mexia com o tratamento de água e tudo mais e aí trabalhava indiretamente com ele porque ele era ligado nessa área de meio ambiente, né? Então a gente tinha um contato lá frequente só. Bom que você já tem para quem pedir referência. Depois você pergunta para ele. Com certeza. Quando eu fui à GSEABA foi na época que ele estava morando lá e tal. A gente até fez uma parceria lá para dar aula para o pessoal da cidade. Uma cidade muito pequenininha. Acho que 3 mil habitantes e tal. Então a gente fez um projeto lá para levar inglês para a galera. Foi através dele. Uma coisa bem legal. Eu fiz intercâmbio junto com o Eric há anos atrás. Ah, bacana. É de lá que a gente se conhece. Eu só não sei se ele voltou para cá para o Barreiro também ou se ele continua a GSEABA. Ele está mais aqui agora se não me engano. Eu acho que ele está mais aqui. Ele fica nas duas unidades, né? É. É porque eu mudei completamente do setor. Eu trabalhava, igual eu te falei, nessa área de tratamento químico das peças e agora eu estou mexendo na área da logística. Mas tudo ligado à produção dos tubos de tubo petrolífero, né? Então, de certa forma, está envolvido também. Então aí eu perdi um pouco desse contato, mas eu ainda tenho alguns contatos lá de GSEABA. Inclusive, ele também deve ter da Raquel Reis, que era a engenheira que me ajudou bastante lá. A gente tinha esse contato, nós três. Então, era muito bacana isso aí. Show de bola, Wallace. Show de bola. Seja bem-vindo aí, velho. Valeu. Vou pegar mais uma pessoa só e aí a gente vai para a aula. Beleza? Então, Karina. Pode ser Karina? Está aí na área, Karina? 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 Está aí? Parece que não. Então, Eduardo Ribeiro está pegando Belo Horizonte Geral aqui. Está na área, Eduardo? Parece que não. Mas vamos lá. Então, daqui a pouco a gente volta nos momentos da galera se apresentar. Então, como eu disse, quem já assistiu uma aula que eu liberei lá para quinta-feira, não sei, pega um pouquinho de paciência aí porque vou um pouco repetir isso aqui, mas é importante para todo mundo, para a sequência, tá? E uma coisa que vocês vão ver que é interessante, galera, é o seguinte. Muito provavelmente na aula de amanhã, no mais tardar, na de quarta-feira, a gente vai chegar no que é, para mim, a aula mais importante do inglês, cara. E olha só, olha que doideira. Mas como assim, Bruno? Já na terceira ou quarta aula é a terceira ou quarta aula e que não é difícil, mas é chato. É muito chato o negócio. E eu vejo que quem não aprende vai dando a bola de neve, tal, mas é cheio na hora que a pessoa começa, ah, Bruno, estou com a unha encravada aqui, não vou poder continuar fazendo. Cara, não é difícil, mas é chato. Eu confesso, eu sei que é chato, mas você tem que martelar. E assim, e é justamente por isso que é bem no comecinho e a galera, né, quando não aprende, vai tentando, vai pulando para frente, assim, sem ter aprendido e desiste, cara. Então, assim, se não der tempo amanhã, não mais tardar na aula de quarta-feira, você vai ver a parte mais importante, na minha opinião, sinceramente, eu falo isso dentro do meu curso, né, e vocês vão ver como que funciona, beleza? Então, olha só, eu vou tocar um áudio aqui de 30 segundos, que é um áudio meu, eu falando algumas coisas. Muitos de vocês vão entender, alguns não, assim, é bem basicão mesmo, mas o que eu quero mostrar para vocês é o processo, que depois que eu tocar o áudio, eu vou entrar ensinando algumas coisas para você, tal, 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 e depois, no final desses 10 minutinhos, eu vou repetir o mesmo áudio. A impressão que vocês vão ter, eu garanto para você, e vai ser o mesmo áudio, a impressão que vocês vão ter é que é um outro áudio, não é possível, você está falando mais devagar nesse segundo áudio, não é, e vai ser o mesmo áudio, tá? Então, por quê? Por essa questão do Comprehensible Input, beleza? Então, deixa eu só colocar o áudio aqui, e aí galera, eu não vou nem perguntar quem entendeu, quem não entendeu, porque eu sei que muita gente vai entender, porque é básico, mas eu quero ver o processo, então eu não quero que a gente tire isso de quem não entendeu esse processo, beleza? Então, deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês esse áudio. Eu sei, que você está falando como agora. Galera, não esquece não, todo mundo, fecha os microfones aí, por favor, para não dar eco aí nesse áudio aí, e ficar uma coisa mais suave, beleza? Tem gente que está com o áudio aberto aí, deixa eu ver, deixa eu desculpa aqui quem quer para poder. Luísa Sebastiano, estou tirando o seu áudio aí, beleza Luísa? Só para ficar melhor. Ah, então, deixa eu compartilhar aqui com o som. Ah, antes do áudio, prometi para vocês, né galera, olha só, das quase 100 pessoas, metade, nós vamos responder logo, 49 pessoas, olha aqui, 80%, está vendo? 79,6% das pessoas tem o inglês básico, 18,4% para intermediário, então, grande maioria aqui, quase 30, 72% nunca estudaram contra 28% que já estudaram alguma coisa, beleza? Mas, o que nos interessa aqui é a parte do áudio, então, deixa eu tocar aqui e vamos nessa. Oi, meu nome é Bruno e eu não sou do Japão, eu sou do Brasil, eu sou 37 anos, eu moro em Belo Horizonte e sou um professor, eu trabalho em inglês inteligente, minha saúde não é pequena, é grande, eu gosto de pasta, pizza e futebol, mas eu não gosto de TV, meu site favorito é o YouTube. Ok? Beleza, como eu disse, não vou perguntar porque quem entendeu para não tirar o da galera, mas a gente vai entrar na aula propriamente dita, então, deixa eu compartilhar aqui agora um PowerPoint and here we go. Ok. Deixa eu... A gente não vai precisar de áudio agora. Ok. Good. Alright. Então, olha só, sempre que eu for fazer uma pergunta para vocês, pessoal, eu antes de eu fazer essa pergunta, eu vou te ensinar como é que responde, só que eu vou falar de mim. Na hora de você responder, você vai simplesmente trocar para a sua realidade, para a sua verdade, como se fosse em português assim, eu viro lá para a Elaine, por exemplo, e falo assim, imagino que eu estivesse falando inglês aqui, meu nome é Bruno, qual o seu nome? Ela já vai saber, opa, meu nome é Elaine, cara, simples, básico, é, mas é assim, que é um processozinho. Então, vocês vão ver que no final, eu vou repetir esse áudio e vocês vão entender tudo, tá? E aí eu quero que vocês me contem quem tinha entendido, quem não tinha entendido, enfim, ok? Então, vai ser sempre nesse processo. Quando eu tiver teacher, obviamente, é uma frase que eu vou estar falando, estão vendo aqui, ó, teacher, é uma frase que eu vou estar falando e quando eu tiver student, é para você falar. Então, galera, eu vou ir fazendo perguntas para algumas pessoas e tal, meio que aleatório aqui, para a gente, para não ficar monótono e para vocês já começarem a praticar um speaking um pouquinho, ok? Então, pessoal, meu nome completo, meu nome completo, é Bruno Ilânio de Aguiar Novaes, ok? Então, Gisele, qual é o seu nome completo? Gisele Souza dos Santos? Muito bom. Meu nome completo, meu nome completo, repita, meu nome completo, meu nome completo, meu nome completo, meu nome completo, é Gisele Souza dos Santos? Gisele Souza dos Santos? Muito bom, muito bom. É o full name, é o nome completo, né? Muito bom, muito bom. E direto, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, a seguinte frase, Fulano, ask the question to Beltrano, ok? Ou seja, eu vou falar assim, Fulano, pergunte para Beltrano, tá? Então, é para vocês praticarem mais conversação. Então, por exemplo, a pergunta que não é what's your full name, então, por exemplo, eu vou pedir a Gisele para perguntar para a Adriana. Então, eu falo assim, Gisele, please, ask the question to Adriana. Está vendo a pergunta em vermelho? e pergunta para a Adriana. What's your full name? So, what's your full name, Adriana? O microfone está desligado, está desabilitado, Adriana. My full name is Adriana Santos Castione. Very good. So, Adriana, ask the question to Novais Neto, please. what's your full name? Novais Neto? Novais Neto? Good night. My name is Manuel Novais de Santos Neto. Very good. I'm from Salvador. Excellent. Very good. So, Adriana, ask, sorry, Novais Neto, ask the question to Edson, please. What's your full name, Edson? Edson, are you there? Oh, okay, okay. My full name is Edson Alves Ferreira. Very good, very good. Okay, so vocabulary, okay? Vocabulary. So, quando eu falo assim, repeat, vai ficar uma coisa, tem muita gente, mas não precisa repetir com o microfone ligado, não. Só para vocês praticarem, tá? Para não ficar muita confusão aqui. But repeat, people. French fries. Eta. Ciccic. Dancing. Dancing. Swimming. Swimming. So, I like pizza, films, and football. I like, similar to Facebook, Instagram, like, okay? And you, Alain, Brás, what do you like? I don't think I don't know. I don't know. So, what do you like, Ediane? What do you like? Tá desabilitado o microfone, Ediane? Alô? So, what do you like, Ediane? So, what do you like? Alô, I like, Ediane, pizza, films, and football. And you, Ediane? Do you like pizza, for example? Yes, I like pizza. Mm-hmm. Very good. Yes, I do. Okay. So, Ediane, ask the question, what do you like? Ask the question to... Microphone, to me. To Guilherme. Ediane, question to Guilherme. What do you like, Guilherme? Yes. Ediane, thanks for asking. I like to, to food, pizza, açaí. Oh my God. Okay. Very good. Good. Okay. Good, good. All right. All right. Aí, o seguinte, pessoal, só uma outra coisa que eu tinha esquecido aqui, importantíssimo, não acredito que eu esqueci isso, deixa eu compartilhar uma outra tela, que é o seguinte, que é uma coisa que eu chamo de survival kit. O que é um survival kit? É um kit de sobrevivência. Por quê? Quanto mais a gente conseguir manter a aula em inglês, melhor. Então, assim, existem algumas coisas que vão acontecer toda hora, toda hora, né? Tipo assim, eu vou perguntar alguma coisa para o Guilherme, ele não vai saber o vocabulário, para responder, ou às vezes eu vou perguntar alguma coisa para a Gisele, ela não vai ter entendido, ela vai precisar me falar que ela não entendeu, pedir para eu repetir. Então, assim, se esse tipo de coisa acontece toda aula, por que não aprender no primeiro dia para a gente poder manter o máximo possível da aula em inglês? Ok? Então, eu vou passar rapidamente esse kit de sobrevivência. Então, vamos supor que eu virasse lá para o Everton, né? O Guilherme, eu vou perguntar, what do you like? Aí, tipo assim, beleza, eu tinha acabado de ensinar lá french fries, dancing, swimming, pizza, filme sempre fútbol. Pô, já dei um bocado de vocabulário que o cara já poderia usar. Mas vamos supor que, por algum motivo, ele não gosta de nada disso. Ele quer falar assim que ele gosta de, sei lá, de dormir. Pipoca. De pipoca, é. Então, ao invés dele virar para mim e falar assim em português, ô Bruno, como é que fala pipoca em inglês? Ele vai me perguntar em inglês. Então, essa pergunta é o seguinte, a gente fala assim, how do I say pipoca em inglês? Ok? How do I say pipoca? Aí eu vou falar, oh, popcorn. Ok? Então, vamos fazer um teste aí, por exemplo, então, Everton, pensa em alguma palavra em inglês que você não saiba falar e aplique aí para a gente fazer esse teste aí. Encaixa nessa pergunta aí para a gente. Como eu falo frutos do mar em inglês? Fiquei com medo de você me perguntar assim, how do I say teorema de Pitágoras em professores de matemática? Eu já falo assim, meu amigo, não sei. Alright, very good. Então, Everton, repita, seafood. Seafruit. Very good. Ok? Aí, bacana, aí o Everton aprendeu a pronunciar, aprendeu a entender, mas muito provavelmente ele não vai saber escrever. Então, se ele quiser aprender a escrever, ele vira e vai dizer, Bruno, how do I spell it? Galera, esse kitzinho tem que estar do seu lado nas próximas aulas. Toda aula, tipo assim, vocês vão ver como é que a gente vai, hoje é o dia que eu vou falar mais português. Nas outras... vocês já vão ter aprendido o alfabeto, aí eu vou falar S-E-A-F-O-O-D. Seafood. Seafood. Sim, sim. Tem alguém me chamando aí? Sim, sou eu, a Islânia. Yes. Tem como você pegar o print dessas palavras e colocar depois no grupo? Sim. Eu vou fazer aqui, eu vou pedir alguém pra não que eu terminar alguém bater a foto, colocar a galera pra movimentar e mandar lá no grupo. Pode ser? Alguém se propõe a fazer isso aí quando eu terminar o kit aqui? De mandar lá a foto? Eu posso fazer isso. Show. Very good. So, question number three. Aí vai ser o seguinte. Bruno. Bruno. Sim? Bruno. How can I say it's correct to? How can I say pode ser também. Pra número um aqui, né? Você pode ser. Yeah. Yeah. How do I say or how can I say? Dá na mesma. Beleza, pessoal? Bruno, mas a tradução é a mesma? Não, não é a mesma, mas é o que eu sempre falo. Quando a gente fica preso, extremamente preso à tradução, moçada, o que acontece? Tem um exemplo clássico. O aluno vira lá pra mim e fala assim, floor. Ele viu essa palavra e não sabe o que significa floor. Vai ser justamente aqui, moçada. Vou até pegar como exemplo aqui, ó. Você viu a palavra floor, você não sabe o que significa, quer perguntar. Aí você fala pra mim, Bruno, what is floor? Beleza? Aí eu vou lá e explico. Assim, oh, floor, here. Eu aponto, né? Vocês não estão vendo aí, mas eu estou apontando aqui pro chão. Tem gente que fica assim, ah, entendi. Mas dois segundos depois a pessoa, não, mas e aí? Será que é chão ou será que é piso? Cara, não faz diferença nesse momento. O importante é se entender o que floor é o lugar onde a gente caminha, entende? Então é óbvio que quando for com um nível mais avançado e tal, isso pode fazer diferença, mas não é o que a gente precisa nesse primeiro momento. Beleza? Então, anotem aí, pessoal. Quando vocês quiserem me perguntar uma palavra em inglês que vocês virem, que eu compartilhar a tela aqui e tal, não entender o que é aquela palavra, ao invés de falar, Bruno, o que é floor? O que é? Não sei o que lá. What is que me pergunta a palavra? Ok? All right. So, sentence number four. It is I didn't understand. I didn't understand. Repeat, please. Então é o seguinte, aí eu expliquei lá, cara, vocês vão ver que é uma mágica. É mais ou menos aquilo que o Stephen Carson fez. Ele falou lá 200 palavras, das 200 ele entendeu umas 10, mas era o objetivo dele. Então, quando vocês me perguntarem alguma coisa, eu vou fazer o máximo para explicar tudo em inglês. E aí vocês vão pegar algumas palavras soltas ali na minha explicação, mas no final vocês vão entender o significado, tá? E por que isso, Bruno? Por que isso? Porque você pega aqui, eu tô falando, não sei se vocês estão me vendo. Vocês estão me vendo? Estou aparecendo aqui? Sim. Sim. Cara, se você pensar que isso aqui, ah, isso é uma garrafa, garrafa, você fala bottle, cara, é muito melhor você significar o negócio. Ó, bottle, isso aqui a partir de agora vai passar a ser bottle. Entende? Então, o processo de memorização fica melhor. Bottle. É. Entendeu? Porque você aprender um idioma, um novo idioma, não é transferir ele para o seu idioma. Definitivamente, isso não acontece. Tá? Então, é isso que é o ideal. Mas enfim, então, mas é óbvio que vai ter palavras difíceis ou às vezes o meu exemplo não foi muito bom. Então, nesse caso, você vai me falar que você não entendeu. Como é que você faz isso? Falando, Bruno, I didn't understand. Repeat, please. Tá? Então, essa é a nossa número 4. Ok? Number 5. Ô, gente, vai repetindo aí, mesmo com o microfone desligado, vai repetindo, porque aqui, como é uma imersão, tem mais gente, eu não tenho como ficar parando, para cada um pegar, conferir direitinho se está ali com a pronúncia certa ou não. mas a gente vai tocando o barco. Ok? Number 5. Vai ser Excuse me. Tentem repetir. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Ok? Excuse me. For example, here, in the class, so, Bruno, Gisele, Wally, Solange, ok? Conversation, blá, blá, blá. But then, Solange's, cell phone, like, bzzz, bzzz, and it's very, very important. So, Solange, Oh, Excuse me, Bruno. Desliga o microfone dela. Oi, tô na aula de inglês aqui, tá, meu churrasco tá confirmado, mesmo na quarentena. Ok? So, this is Excuse me. Ok? Number 6. Ok. Alright. So, question for you, o Ellerson. O Ellerson mandou no grupo lá que a internet não tava boa, mas vamos ver, você tá por aí, o Ellerson? O Ari, o Ari, o Ari, a gente? Não? Então, eu vou lá na Ronilda. Ronilda, tá por aí? Eita. Vou pegar alguém que já se apresentou, que eu tenho certeza que tá aí. Então, vamos lá na Clécia. Clécia, what is the capital of Brazil, Clécia? White, não, is white, e de capital do Brasil. Brasil. Yeah. What's the capital of Brazil? It's São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro. What's the capital? Fernambul. Okay. But the capital of Brazil, look, capital, similar to Portuguese, capital. What is the capital of Brazil? It's São Paulo, Belo Horizonte, or Brasília? Brasília. Brasília. Brasília, very good. Brasília. Brasília. Great. Novais Neto, what is the capital of, what is the capital of Bahia? The capital of Bahia is Salvador. Salvador, very good. and, let's say, Wale, no, Cristiano. Cristiano, what is the capital of Thailand? what is the capital of Bahia? I... Why did you... I knocked this. All right. Very good. So, sentence number seven, Cristiano. I don't know. Okay? I don't know. Don't know. So, Bruno, I don't know. Então, assim, cara, vai ter várias perguntas que eu vou fazer pra você que você não vai saber. Aí, o que você fala? I don't know. Okay? I don't know. I don't know. it. For example, Adriana. What is my name, Adriana? My name? My name is, Adriana. Okay. But, Adriana, my name, not your name. What's my name? What's name is? What's name is Bruno? Oh, very good. So, Adriana, my name, my name is Bruno. Okay. But look this, Adriana. Bruno, na, 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 na. So, Adriana, Bruno is my name, number one. Okay? One. And Adriana, what is my name, number two? Santos? Santos? No. How do you spell? No. Not Santos. What's my name, number two, people? Ilanio. My name. Okay. Ilanio. Very good. And Adriana, what's my name, number three? My name, number two, is Santos. Okay, no, but my name, Bruno's name, number three. Bruno is Ilanio. Okay. Ilanio, number two, and name, number three. Number three? I don't know. My name. I don't. Do you have number three? Yes. Uh-huh. I have. Okay? Mas aí você vira lá e fala, I don't know. I don't know. Sorry. No problems. I don't know. Okay? I don't know. E a última, só um minutinho. Oh, no, sorry. que eu quero celular. Number six. Essa foi a número six, na verdade. Number seven, sentence number seven do nosso kit de sobrevivência é o seguinte. Imagina, pessoal, que eu virar para vocês, deixa eu, não. Just a moment, please. Tá? Imagina que a gente está fazendo um exercício aqui e tal, aí eu falo, beleza, podemos corrigir, só que a Rosângela lá falta 30 segundos para ela acabar. Em vez da Rosângela, peraí, Bruno, vai pedir um minutinho? Just a moment, please. Just a moment, please. Please. E a última aqui. Aí, Islânia, já pode tirar a foto aqui, tá? Opa, deixa eu terminar. Ok. Depois você bater a foto, aí você me fala que eu vou tirar aqui. Ok. Pode bater a foto? Pode bater. Bateu? Bateu? please. Yes. Então, essa última aqui, eu pedi ela para bater, porque eu até, para vocês me verem maior, para ver se ajuda ou não. Imagina, pessoal, se eu chegar aqui para a aula de vocês e começar a falar assim, o que vocês vão achar? Hello, everybody. Good evening. How are you? Hope you're doing all right, because today we're going to have to set up a lot. And actually, we have a very interesting exercise on page 27. By the way, have you done your homework yet? Vocês podem me mandar papo. Ou vocês podem simplesmente pedir para eu falar mais devagar. Eu não entendi nada. Eu sei. Eu fiz de propósito. Então, nesse caso aí, quando eu, às vezes eu empolgar aqui, falar muito rápido, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais devagar, vocês vão falar essa última frase aí do kit. que é Speak Slowly Please. Beleza? Mas hoje, eu quero que foque muito. Toda hora que eu fizer uma pergunta, você entendeu a pergunta, só não sabe o vocabulário, vamos tentar utilizar, fazer um desafio, utilizar muito a pergunta número 1. Bruno, how do I say nadar in English? How do I say... Enfim, você vai utilizar bastante esse número 1 ali. Beleza? Tá bom? Era para eu ter falado isso no começo, mas me desculpa. Então, deixa eu só aproveitar aqui que antes da gente voltar, Rosângela, você quer se apresentar aí para a gente aí? Fala o objetivo de estudar inglês e tal rapidinho para a gente? Tem que habilitar o microfone. clica na tela do celular, vai aparecer o microfone com risquinho, aí você aperta ele que vai tirar o risquinho. Ainda não. aí show de bola. Ok. Meu nome é Rosângela Bonnes, sou madrinha do Bruno, coincidentemente. Coincidentemente. E resolvi isso. Coincidentemente. Show de bola. Tentar fazer o curso agora, porque eu gosto de viajar, tenho um filho que mora fora, e para saber me virar. É, com certeza. Não depender tanto dele quanto você foi lá visitar ele, né? Isso, é. Ter um pouquinho de viajar. Não passar perto em aeroporto. É. Não passar perto em aeroporto e satisfação pessoal, né? Eu também. Show de bola. Seja bem-vinda, madrinha. Obrigado. Vamos lá. Islânia, você fala aí para a gente um pouquinho? Yes. Meu nome é Islânia. Sou piauiense, moro em São Paulo há nove anos, e quero estudar... Estou estudando o idioma, faço pesquisa na internet, como sempre, né? Essa internet é abençoada. Faço pesquisa na internet, sobre idioma, e está previsto fazer uma viagem agora de trabalho em dezembro para Chicago. Nossa senhora, o bicho está pegando. Dezembro agora, mês que vem? É. Eita! Nossa senhora. Mas vamos que vamos. Vamos tentar agilizar, salvar o máximo que a gente puder. Sim. Sempre é curto, mas... Show de bola, show de bola. Mas chega lá. Com certeza. É pessoal, porque eu tenho vontade de aprender, né? E agora, com esse trabalho, realmente eu vou ter que aprender. Beleza. Me comunicar aí afora. Maravilha. O bom é que lá tem muito brasileiro, né? Eu estou nas comunidades de lá, e lá tem muito brasileiro. Pode ser o bom ou pode ser o ruim, né? Depende do ponto de vista. É, assim, o bom da gente é aprender inglês, porque é uma nova, um novo idioma. Para nós que moramos aqui, é um pouco mais complicado, porque a gente fala mais brasileiro do que o outro idioma. Aí o povo pergunta, ah, mas será que é bom aprender? É fácil? Você já fala? Fala, a gente fala algumas palavras, mas o problema é que a gente não tem com quem conversar esse idioma. Aí a gente acaba falando sempre português, mas sempre assim a gente tem que estar caçando coisas novas, né? Para poder aprender. Com certeza. Show de bola, Islâmia. Show de bola. Tem uma pessoa, eu até perguntei no começo, tem alguém que está com o nickname aí, ou com o nome de usuário empresa. Quem que é? Está aí na área? Não. Tem uma outra pessoa também que acabou de conectar, que está assim, que está com o nome de Galaxy A30s de... Quem que é essa pessoa? Está me ouvindo aí? Não? É a Sebastiana. É a Luísa, a Sebastiana? Está ouvindo a gente aí, Luísa? Bom, então vamos lá. Então, mas na verdade aqui acho que só ficou faltando Solange. Solange se estiver por aí, Ronilda também estiver por aí, podem se apresentar. Estão aí? Estão ouvindo a gente? Oi, boa noite. Ah, boa noite, Ronilda. Vai lá. Fala com a gente o que você quer aprender inglês. Sou Ronilda, moro em Salvador, Bahia. Quero aprender inglês, é uma realização pessoal. E futuramente eu penso assim, também profissional. Beleza, você falou que é de Salvador, né? Isso, admiro muito inglês desde a adolescência, mas não pude fazer esses cursos na época da adolescência e a oportunidade apareceu agora e eu estou agarrando toda a força. Show de bola. Maravilha, maravilha. Seja bem-vinda aí. Tá bom? Obrigada. Por nada. Então, vamos lá. Gente, na hora da aula aqui, não sei se já viram, o pessoal já mandou a foto lá no grupo, tá? Então, do kit sobrevivência. se precisarem, utilizem à vontade, beleza? Então, deixa eu só voltar aqui a tela lá para o... aqui um minutinho para eu compartilhar novamente. Share. It's this one. Ok. Great. Wellerson? Ok. So, Everton, ask the question here, what do you like to Rosângela, please? I like... What do you like, Rosângela? Very good. What do you like, Rosângela? I like chocolate. I like chocolate. Very good. Very good. Rosângela, ask Gisele the question. Gisele, what do you like? I like dancing. I like dancing. Yes. Yes. Very good. Very good. So, Gisele, ask to Warley this question. Oh. Qual é o nome? Ok. Não, na verdade, acho que foi o Warley que acabou de falar aqui que não vai... Ele viu, mandou a mensagem aqui que está no ônibus, não vai conseguir estar testando atenção, mas não vai conseguir responder. Very good. So, ask to Juliana, please. Para Juliana. 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 Eu esqueci quem que era que eu pedi para perguntar. I'm sorry. Eu fiz a mensagem aqui. Quem que é que eu tinha pedido era a... Era para me, para Gisele e falar para Juliana. Yeah, Gisele e Juliana, please. What is doing like, Juliana? Juliana. I like fast food. Very good. Very good. So, look, people. Now, it's 2020. Ok? At the moment. At the moment, it is 2020. But, in 1983, my mother was pregnant and then... Bruno. Ok? And it was in Belo Horizonte, this situation. Ok? So, people, I am from Belo Horizonte. Ok? I am from Belo Horizonte. So, Juliana, ask this question here to Guilherme. Where are you from, Guilherme? I'm from Belo Horizonte. Very good. Very good. Guilherme, ask the question to Novais Neto. Novais Neto, where are you from? Novais? No. Yes? Where are you from, Novais? Eu não estava conseguindo tirar do muro. Where are you from, man? I am from Salvador. I'm from Salvador. Very good. So, Novais Neto, ask the question to Adriana. Adriana, where are you from? I am from São Paulo. I'm from São Paulo. very good. Adriana, ask to Gabi Leitão, please. Where are you from? Gabi. Gabi. I am from Arco Verde. I am from Arco Verde. Very good. Okay. So, look, people. This situation in Belo Horizonte in 1983, se vocês pegarem e fazerem as contas que estamos em 2020, I am 37 years old. Okay? I am 37 years old. So, Rosângela, ask to Edson this question here, please. Edson, how old are you? Edson? Edson, how old are you? Oh, hello. I am 55 years old. Very good. Very good. Edson, ask to Klesia this question here. Repeat, please. A question to Klesia, please, Edson. Klesia. Klesia, how old are you? How old are you? Klesia? So, how old are you? Klesia, Klesia? Está aí, Klesia? Só aí. Não, ele está aqui. Okay, so, to Everton. Everton, how old are you? Everton, how old are you? Sorry. Okay. Microphone desliga. I am 34 years old. Very good, very good. Everton, ask the question to Islan. How old are you Islan? Islan? The microphone. Microphone is long. Sorry, sorry. How old are you? How old are you? I am 27 years old. Very good, very good. Okay, so here we have Neymar and Daniel Alves. Está desatualizada essa foto do Daniel Alves, nem joga nesse time mais, tá? Mas vamos supor que ele jogasse ainda, ok? Esse aqui é lá o PSG da França, ok? Daniel Alves e Neymar. So, they are from Brazil, but they live in France, ok? So, live is where you have your house, where you sleep, where you eat, take a shower, ok? Live. So, they are from Brazil, but they live in France. For example, Adriana is from São Paulo, but she lives in Santa Catarina, ok? He's from São Paulo, but lives in Santa Catarina, right? So, let me share here again, just a second, sorry, ok, let me share again, here we go, ok, people? So, live in Brazil, they are from Brazil, but live in France, ok? Estamos quase terminando aí, viu, pessoal? E aí vocês vão ver o áudio novamente, hein? Vocês vão ver como é que I live I live in Arcovete, can you repeat? I live in Arcovete. Very good, very good. Rosângela, where do you live? I live in Belo Horizonte. Ok, Islania, where do you live? I live in Santo André. Ok, Edson, where do you live? I live in Brasília. Ok, Everton, where do you live? I live em Paraíba. Ok, Gianni, where do you live? Seu microfone está desligado, Gianni. I live Feira de Santana. Ok, Adriana, where do you live? I live in Santa Catarina. Very good. So, people, repeat, repeat, apartment, apartment, house. House. Ok, so, I live in a house, ok? I live in a house. And you, Edson, do you live in a house or in an apartment? the microphone, Edson. I live in a house. I live in a house. So, Edson, ask the question here to Gisele. I live in a house or apartment? I live in a house. I live in a house, ok? So, Gisele, ask the question to Guilherme. Estão escutando? Yep. Do you live in a house or in an apartment? a pronúncia é mais difícil mesmo, tá? So, good. I live in a house. I live in a house, very good, very good. So, Guilherme, ok. So, look at this, people, repeat, big, big, small. 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 So, my house is big, ok? My house is big. So, Everton, my house is... Your house big or small? My house is small. My house is small, ok. Ediane, your house, is it big or small? My house is big. Ok, very good. So, Rosângela, is your house big or small? My house is big. Ok, very good. and vocabularies for jobs, occupation, ok? occupation. So, repeat, people, teacher, teacher, politician, football player, student. I am a teacher, I am a teacher. So, Juliana, what's your job? I am a engineer. Very good. Juliana, ask this question here to Cristiano, please. What's your job, Cristiano? I am a engineer project. Cristiano, ask to Ronilda. Estou assistindo a aula. What's your job, Ronilda? Estou assistindo a aula. My job is... nurse. 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 Very good. Very good. Just a second. Bruno, what is nurse? E aí, eu vou tentar explicar em inglês. Ok? Pode interromper nesse sentido aí. Se ficar na dúvida, pode chamar. Ok? Very good. Very good. So, just a second. Ok. So, repeat, people, vocabulário. Repeat. Pasta. Vocabulário. Pasta. Vegetables. Vegetables. Soda. Soda. Talking on the phone. Talking on the phone. Horses. 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 Coffee. Coffee. Tea. 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 Sandwich. 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 Very good. So, I like pasta and coffee. So, Luisa, what do you like? How about tea? Sorry? Repeat. How about tea? Tea. Tea. Yes, very good. That's right. So, Luisa, ask the question to Edson. Ask the question to Edson, Luisa. Okay. So, what do you like, Edson? What do you like, Edson? I like coffee and tea. Very good. And look, Edson, in the negative, for example, I don't like vegetables. Negative, okay? So, Edson, what don't you like? I don't, I don't like, I don't like, sandwich. Sandwich. I don't like sandwich. Very good. So, ask to Adriana the question, Edson. Adriana, what don't you like? I don't like, vegetables. 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 Very good. Very good. Ask to Ronilda the question, please, Adriana. Why don't you like? I don't like. you like? I don't like vegetables. I don't like. Para eu responder, professor? Yes, please. I don't like. I don't like. I don't like. Vegetables. 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 Very good. So, people, repeat, relax. 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 Work. 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 So, they work at the Globo. so you have Juliana Pais, Fátima Bernades, Glória Maria, ok? They work at Globo. And I work, I work at Inglês Inteligente, Bruno. So, I work at Inglês Inteligente. So, Novaes Neto, where do you work? I work at Atento. I work at Atento. very good. Novaes Neto, ask the question to Rosangela. Rosangela, where do you work? I work at teachers. Ok, very good. But, the location, school, 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 ok? Uh-huh, school. So, I work, I work at a school. Repeat. I work at a school. Very good. So, Rosangela, ask to Guilherme the question. Guilherme, where do you work? Oh, I don't have a specific place to work. Uh-huh, place for work. Place for work. Ok. Ok, aqui ele tá falando que ele não tem um lugar específico pra trabalhar, ok, pessoal? I don't have a specific place to work. Very good, Guilherme. Great. And look, people, my favorite website is YouTube. My favorite website is YouTube. So, Guilherme, what's your favorite website? Oh, man, YouTube. one-off-one. Very good, very good. Guilherme, ask the question to Gisele. Gisele, what's your favorite website? Website? Agora me atrapalhou. É pra mim falar qual que é o site favorito? Yes. Uh-huh. Ah, e aí não como que eu falo quando não consigo falar? Ok. Como é que você me pergunta lá no kit de sobrevivência? I don't know. Eu falo assim, Bruno, how do I say? Na verdade, é mais fácil você falar assim, I don't know. Alguém até soprou aí pra você. Você pode falar assim, I don't know. Ou seja, eu não sei. Simplifica o negócio, entendeu? Então, repita. I don't know. I don't know. I don't know. Very good. So, Gisele, ask the question to Everton. The question to Everton, Gisele. What's or é pra mim falar assim e meio medo, né? Isso. What's your favorite website Everton? Uh-huh. My favorite website is YouTube. Very good. Very good. So, Everton, ask to Islania the question. What's your favorite website Islania? What's your favorite website Islania? My favorite website is Instagram. Very good. favorite website is Instagram. Very good. Perfect. Very good. Então, seguinte, moçada, a gente viu o ski rapidamente. Então, agora, eu vou repetir aquele áudio pra vocês e aí vocês vão me falar se foi diferente ou não, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o som. Deixa eu só tirar aqui. Perdão, peraí que eu tenho que começar de novo. Vou compartilhar mesmo, só. Com o som desse. Ok, tá aparecendo aí? Passar o play. E aí, alguma diferença da primeira vez que você tocou ou não? Sim. Sim. Muita, muita. Sério, não parece que o áudio tá mais devagar, cara? Tá. Aqui, e eu vou falar com vocês, tem gente que não acredita. Eu vou, como eu falei, pelo menos a primeira e a segunda aula, eu vou liberar o replay pra quem não assistiu. Aí, se vocês quiserem não acreditar em mim, vai lá, amanhã, não é que eu liberar o link, vai no começo da aula, vê quantos segundos que foi o vídeo e depois vai no final de novo, que é exatamente o mesmo áudio, tá? Então, assim, isso aqui é uma tecniquazinha simples, mas aí, a partir daí, vem os desdobramentos, né? Pra garantir que você aprenda a pronunciar, que você aprenda realmente a escutar, que aí a gente vai ver ao longo das próximas áudios, tá? Então, além de eu ensinar essas novas técnicas, eu vou dando mais conteúdo. Beleza? Então, assim, eu queria me alongar muito, muito, afinal de contas, já são 11 horas da noite. Mas eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta, até mesmo pra gente preparar só pra aula de amanhã, o que vocês acharam? Enfim, alguém gostaria de fazer ou alguma pergunta ou algum comentário? Eu posso falar? Deixa eu ver, a primeira pessoa que levantou a mão, acho que foi, acho que foi a Gisele. É. Então, assim, pelo que deu pra entender, eu tenho muitas dificuldades de falar, entendeu? Às vezes eu posso até entender o que que tá falando. Sim. Mas na hora de eu, na hora de eu falar, pronunciar em inglês, é um tormento. Tá. O que que acontece? Um exemplo bom, Gisele, pra você entender é o seguinte, um neném, quando ele nasce e tal, tipo, o neném tem lá 10 meses, ele ainda não sabe falar. Mas ele, tipo assim, ele já ficou recebendo 10 meses de comprehensible input, que é o pai, a mãe, os familiares. Oi, neném, você tá com fome? Nossa, vem cá, fiz cocô, deixa eu tirar. Tipo assim, ele começa a assimilar, começa a entender as coisas. Aí ele, com 10 meses, tá lá a reunião da família, o pessoal na sala, aí você aponta e fala assim, pro neném, cadê a tia Gisele? Ele vira pra Gisele, vira pra você e fala assim, ah, aponta e fala, ah, ele não consegue falar assim, ah, a tia Gisele tá ali. Mas ele já entende, então assim, é mais natural isso mesmo. Mas você precisa de ter esses comprehensible input. Então, na sequência daquela palestra do Stephen Carson, que é um dos maiores linguistas do mundo, ele dá um exemplo que quando ele morava nos Estados Unidos, em Nova York, do lado de onde ele morava, era uma sede de uma empresa japonesa e todo ano viam famílias que trabalham lá e essas famílias tinham crianças e era impressionante que as crianças de 4, 5 anos, elas eram nativas de japonês. E ele falava, não, eu vou ensinar inglês pra essas crianças. E aí ele começou, aí ele vai falando das experiências frustradas e que as crianças não falavam, não falavam, não falavam, ele tentava várias técnicas e tal, só que demorava uns 5 meses pra criança começar a falar. Só que quando ela começava, ela desembolava, porque ela estava ouvindo, ela estava recebendo esses inputs. Então, como ela era criança ainda, estava sendo como se fosse um processo de aquisição de língua materna. Mas é porque ela é criança, criança não tem medo, não tem nada, não tem essas coisas que a gente tem, tá? Mas isso é um processo natural. Então, assim, eu vou bombardear vocês com esses comprehensibles inputs e depois de um tempo, não significava que depois de 5 meses que a menina começou a falar, não, o processo de aquisição dela começou lá no primeiro dia que ele tentando, e ela ouvindo, ela ouvindo, ela ouvindo, ela ouvindo, e assim vai, tá? Mas aí você vai ver, ao longo da semana eu vou demonstrar outras ferramentas, outras técnicas, tem ferramenta gratuita que é top, que vocês vão ver, tá? De memorização, enfim, vai ter muita coisa que eu poder passar pra vocês nesse sentido aí. Então pode ficar tranquilo que essa sua dor, digamos assim, ela é normal, tá? Ok. Beleza. Quem mais? Tinha mais pessoa que ia falar? Quem que foi que ia falar junto com... How many costs your English costs? How much? Quando a gente fala de dinheiro, how much, que é incontável. Cara, é o seguinte, muito provavelmente no final dessa imersão é muito provável que eu abra vagas pra, assim, oportunidade pra quem quiser fazer. Mas eu não falo de preço antes, porque, enfim, eu, é, porque assim, eu vou ser bem sincero, tava até programado eu contar aqui hoje um pouco da minha história, porque que eu sou professor entender e tal, mas fica pros próximos capítulos. Me dá minha celular lá, filho. Mas, assim, um dos motivos em que me fez sair de escola física, na época eu tinha uma franquia em Belo Horizonte, mas é que eu vi que o perfil mudou muito do aluno. O aluno não queria mais aquele negócio ali, sabe, da escola tradicional. E no final das contas, eu só tinha adolescente na minha escola, não tem problema nenhum com trabalhar com adolescente, né? Só que muitos adolescentes estavam lá porque os pais obrigavam e eu não estava lá querendo isso. Por que que eu tô te falando isso? Cara, vocês vão ver, 3% da população brasileira fala inglês. Esse número de gente que tá aqui é muito provável que não chegue até o final da imersão. Ah, porque, ah, ou pode ser que não goste, tudo bem, mas, assim, as pessoas, cara, vão desanimando. Só que, assim, eu quero vender curso pra quem quer fazer. Então, tipo assim, quem chegar até o final aqui dessa imersão, fizer todas as aulas, conhecer, gostou, eu falo, olha, o meu preço é tanto pra vocês aqui que participaram, eu posso fazer por tanto, entendeu? Então, assim, eu não falo valores porque, assim, eu seleciono mesmo com quem eu quero trabalhar, entendeu? Mas segura a onda aí que no final da imersão a gente fala sobre isso aí. Beleza? Não é pra fazer mistério, não. Beleza. Quem mais? Dúvidas? Parece que é... Não, Edson, vai lá. Mas, assim, você poderia adiantar, assim, de acordo com a sua didática, do seu curso, quantos meses ou ano a gente pode já se comunicar, conversar? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou amanhã tentar entrar em contato com alguns alunos, vou convidá-los pra participar aqui, pra eu conversar em inglês com eles, cara, como eu falo na aula, tá? E aí eu vou te falar, ó, essa pessoa aqui é do módulo 3, módulo 3 ela chegou em quatro meses, essa aqui é do módulo 5, ela já foi, tipo assim, e aí você vai ter uma noção, entendeu? Porque, assim, é um aprendizado contínuo, cara, nunca para, mas, assim, mas dá pra ter uma ideia, assim, sem dúvida nenhuma. Então eu vou convidar alguns alunos pra vir aqui, pra... se eles se propuserem, aí vocês vão ter uma noção, entendeu? Ok. O que mais, moçada? Alguém parece que alguém começou a falar ainda, não? Eu queria saber se as aulas vão ser sempre nesse mesmo horário. Pra mim é bem melhor. 9 e meia, a partir de 9 e meia. Amanhã eu tô querendo começar pelo menos uns 20 minutinhos mais cedo. Umas 9 e 10, mais ou menos, e tal. É, vamos marcar pra amanhã 9 e 10. Mas vai ser mais ou menos sempre nesse horário. 9, 9 e meia, vai ser mais ou menos sempre nesse horário aí. Entendeu? Eu tô até negociando com alguns alunos pra eu mudar um pouquinho de horário, assim, essa semana, pra poder fazer isso. Pra não ser muito cedo, mas também não ser muito tarde, né? Pra gente não varar a madrugada aqui. Sim. Beleza? Quem mais, moçada? Ok. Não mais? Só mais uma pergunta aqui, ó. Diga lá. Bruno, né? O seu curso, ele, quando a pessoa compra o, digamos assim, o curso, é aquele mesmo modelo, assim, a pessoa pega aí um login, entra na plataforma e fica estudando sozinho? Ou você tem os dias que você acompanha também pessoalmente? Tem, tem, tem um dia, assim, ó, tipo, tira dúvida, assim, tem um dia, tem, tem uma vez por semana tem isso aqui. A pessoa vai fazendo as aulas na plataforma, assim, mas uma vez por semana tem esse encontro aqui. Acerto. Entendeu? Que a maioria dos cursos não tem isso. A maioria é só as aulas gravadas, as aulas gravadas, né? É, não. Eu tenho esse acompanhamento aqui. Ok. Aí o curso vai ser de segunda a sexta? É, essa imersão vai ser de segunda a sexta. Ah, essa imersão aqui, ela termina sexta a sexta. Então, por isso que eu tô falando, cara, galera, não chega atrasado amanhã, tipo, não fala, eu tô falando de verdade. Eu, não é porque é de graça que eu vou ficar amarrando conteúdo, não. A minha proposta aqui, cara, é dar conteúdo. Então, tipo assim, se a galera pegar o espírito ali e foi, tipo assim, cara, ah, Bruno, se a gente conseguisse ver nesse cinco dias o módulo inteiro, cara, eu vou dar o módulo inteiro, não tem problema, assim, vai depender de vocês. De verdade. Entendeu? Manda de vez em quando um áudio pra gente ouvir, porque isso aí também é bom pra gente ficar memorizando. Eu não sei se eu vou conseguir, eu vou tentar. Porque, assim, tá uma semana muito apertada com os meus alunos e eu tô na época de produção de algumas outras coisas, mas eu posso tentar, mas eu não vou te garantir, assim, entendeu? Porque depois eu falo que eu sei que eu vou mandar e eu não consigo mandar, eu prefiro falar que eu não sei. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa, moçada? Não. Não? Show de bola. Toma o sprint das aulas que você deu agora, dos conteúdos que você deu agora, pra gente estar vendo e aprendendo ao falar, né? Esse PDF de hoje, mais esse áudio de hoje, eu vou mandar ele pra vocês. Esse aí eu vou mandar. Beleza? Deixa eu perguntar, se por acaso, de vez em quando, eu der um para-casozinho assim, vocês acham que vocês animam de fazer? Cara, se conseguir fazer, é melhor pra gente conseguir desembolar mais. Rola a partir de amanhã. Não hoje, mas depois da aula de amanhã, vou passar um para... Não é muita coisa, não, mas só pra não ficar, assim, sem ver nada, assim, ao longo do dia e tal, não chega na hora da hora. Tá mais aquecido. Pode ser? É muito difícil para mim, porque eu... Boa ideia. Boa ideia. Ok. O que é isso? Não vai, né? Desculpa. Boa ideia. É muito difícil para mim, porque eu trabalho. Mas vai ser bem pouquinho. Vai ser, não sei, cinco exercícios por dia. Ok? Mas vai ser simples. 15 minutos e você pode fazer. Ok? Ok. Show de bola. Clécia, você apareceu de novo agora. A gente chamou no meio da aula. Eu não sei se você estava aí. Ó, o microfone está desabilitado. Clécia. Eu estava ouvindo tudo. Eu tinha que ir só ao banheiro, quando vocês me chamaram. Entendi. Show de bola. Então, beleza, pessoal. Thank you very, very much. A gente falou lá no grupo. Tá? Vou deixar o grupo aberto lá mais um pouquinho hoje ainda. Se vai que, de repente, lembra alguma dúvida ou quer fazer um comentário lá, pode. E aí, daqui a pouco, lá mais tarde, eu fecho, como sempre, por descanso aí. E amanhã a gente abre de novo. Beleza? Valeu, moçada. Boa noite. 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 Boa noite.